ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Está pronto para ser julgado o processo que acusa o ex-secretário de saúde de Manaus, Orestes Guimarães Filho e a locadora Milênio, de causarem um dano de quase um milhão de reais em aluguel irregular de ambulâncias. Líderes europeus exigem preservação da Amazônia como critério para fechar acordo entre Mercosul e União Europeia. Mas o que ganhamos com isso? Ministério Público pede prisão de policiais filmados agredindo um homem em Tefé por causa de três reais. A vítima faz tratamento em Manaus. Visitas em unidades prisionais do Amazonas estão suspensas por mais 30 dias por causa do conflito que deixou mais de 50 mortos em maio. O Sinetran instala telão de identificação de horários dos ônibus em terminal da Zona Norte, mas nem todas as informações são mostradas. E se mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O processo que acusa o ex-secretário de Saúde de Manaus, Orestes Guimarães Filho, e a locadora Milênio, de causarem danos aos cofres públicos de quase um milhão e meio de reais, está pronto para ser julgado. O caso envolve aluguel de ambulâncias usadas e apontadas em nota fiscal como novas. O site do Tribunal de Justiça do Amazonas informa que, desde o dia 28 de junho, o processo está pronto para receber a sentença do juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Rony Frank Stones. Orestes e a Milênio poderão ser condenados a pagar uma multa de mais de um milhão e quatrocentos mil reais. Na denúncia, o Ministério Público diz que houve crime de improbidade administrativa por parte de Orestes Guimarães Filho e pede indenização por danos materiais aos cofres da Prefeitura. O Sindicato dos Condutores de Ambulâncias afirma que a fraude nas locações de ambulâncias para o SAMU funcionava da seguinte forma. Os carros alugados deveriam ser zero quilômetro, mas a locadora entregava carros usados. A ação, na Justiça, alega um rombo de quase um milhão e meio de reais ao erário. No contrato questionado pelo MPE, a Secretaria alugou 20 carros tipo furgão. O contrato tinha valor de mais de três milhões de reais. Os veículos foram alugados sem comprovação de idade da frota. Mas no documento do MPE, consta que as notas fiscais apresentadas para a cobrança dos serviços indicava que os veículos eram novos. Na ação, o Ministério Público alega ainda que, de acordo com instrução normativa, uma ambulância não pode ser considerada nova se já tiver três ou quatro anos de uso. Já os condutores do SAMU, na época, alegam que, além das ambulâncias serem usadas, as mesmas não passavam por manutenção. Segundo o MPE, houve enriquecimento ilícito por parte da locadora Milênio. Ela funciona neste endereço, no bairro Adrianópolis. A fachada passou por modificações. Hoje, ela atua na locação de ônibus escolares. O processo na Justiça teve início em fevereiro e pode ser julgado nos próximos dias. A nossa produção tentou entrar em contato com o advogado Jorge Pinho, que defende o ex-secretário, mas os telefones dele, indicados no site da OAB Nacional, não atenderam as chamadas. A preservação da Amazônia foi a principal exigência dos líderes europeus para fechar o histórico acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, na última sexta-feira. Mas o que o povo da região vai ganhar com isso? Veja na reportagem. Dará benefícios diretos para o consumidor final brasileiro, que terá à sua disposição produtos europeus mais baratos, com a tarifa zerada ao longo dos próximos anos. O Amazonas também poderá se beneficiar dessa nova relação comercial. E autoridades públicas estão otimistas. Parte desse compromisso tem a ver conosco, porque uma das metas do acordo é reduzir o desmatamento ilegal em zero na Amazônia como um todo. Esse é um grande desafio, porque há uma relação muito grande de desenvolvimento econômico com o desmatamento e a ideia é que a gente possa fazer isso de maneira sustentável. Economista, o deputado Serafim Correia, diz que o Amazonas pode lucrar com as possibilidades abertas pelo acordo. O Mercosul tem 360 milhões de pessoas com uma renda baixa e a União Europeia tem 460 milhões de pessoas com renda alta. Então, claro que nós vamos vender mais do que comprar. Vai ser positivo para nós. Com muita cautela, mas confiante que o acordo beneficiará o Estado, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas também considerou o acordo positivo. A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar aqui sendo guardião da floresta, guardião de tudo e a nossa necessidade piorar da nossa gente. Para ser validado, o acordo ainda deve passar pela aprovação no Congresso. E após essa aprovação, o Senado deve dar autorização para que o Poder Executivo possa ratificar o acordo. Esse trâmite será realizado em todos os países do bloco sul-americano, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O acordo de livre comércio foi assinado após 20 anos de negociações. Juntos, o Mercosul e a União Europeia têm um mercado de 750 milhões de consumidores, com 25% do PIB mundial. 92% das exportações sul-americanas terão as suas tarifas zeradas em setores como o suco de laranja, frutas, café solúvel, peixe, crustáceos e óleos vegetais, açúcar, etanol, arroz, ovos, mel e carnes. A mesma redução de tarifas e impostos vai beneficiar a indústria europeia em setores como bebidas e eletroeletrônicos. Nesse último, é bom lembrar que os países do Mercosul compõem o principal mercado consumidor dos produtos da Zona Franca de Manaus. A Amazônia é um ativo importante desta nação, mas, miseravelmente, segue tratada pão e água pelo governo central. O acordo entre o Mercosul, o bloco econômico formado por Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, e a União Europeia, que reúne 44 países do Velho Continente, mostrou novamente a importância desta região. Tanto a Alemanha quanto a França cobraram do governo Bolsonaro respeito ao Acordo de Paris e a Convenção das Mudanças Climáticas, que, em termos gerais, obrigam ao fim do desmatamento ilegal e o fim de grandes obras na região. Portanto, esqueçamos a nossa BR-319. Bolsonaro concordou e até convidou o presidente da França, Emmanuel Macron, a vir à região. Mas e nós, amazônidas, fiadores desse acordo, o que ganhamos com ele? Até o momento, só ameaças. O polo de concentrados, que gera 15 mil empregos e tem uma cadeia produtiva que vai além de Manaus, empregando trabalhadores em presidente Figueiredo e Maués, está ameaçado. O presidente diz que há estudos para zerar a alíquota de importação de eletrônicos, ferem de morte o nosso modelo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não cansa de criticar incentivos fiscais locais, mas não toca nos incentivos da indústria de São Paulo. E, por fim, tem o Plano Dubai. Uma bela história das mil e uma noites contadas pelas cheiras árdes do Planalto Central. Boa noite. Você acompanha o nosso editorial desta quinta-feira, assinado pelo jornalista Gerson Severo Dantas. E a comarca de Tefé acaba de acatar o pedido do Ministério Público do Estado e ordenou a prisão preventiva dos militares que agrediram um homem lá em Tefé no último domingo. Vamos ao vivo com o Valdir Adriano, que tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, os dois policiais militares, o cabo Fabrício Roberto Valle e também o soldado Jason Barros Batalha, tiveram a prisão preventiva decretada pelo Ministério Público, através da segunda promotoria de justiça do município de Tefé, que fica a 522 quilômetros em linha reta de Manaus. Só que agora à noite, a comarca de lá de Tefé, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, decidiu por acatar o pedido do Ministério Público, dadas as circunstâncias em que aconteceu o crime no último domingo. Vale ressaltar que os dois militares estavam à paisana e não estavam de serviço, são suspeitos de agredir. Inclusive, as câmeras de segurança de lá da loja onde aconteceu esse fato, registraram o momento em que eles agrediram esse autônomo de 30 anos, identificado como Júlio dos Santos, que foi transferido para Manaus e segue internado no Hospital João Lúcio, na Zona Leste, devido à gravidade dos ferimentos na região da cabeça, principalmente. Ele sofreu traumatismo craniano depois de ser espancado por esses dois militares, tanto com socos como com pontapés e também com um capacete. Os dois militares devem ser levados até o 3º BPM, o 3º Batalhão da Polícia Militar, lá do município de Tefé, onde eles devem seguir detidos devido à decisão da Justiça. Volto com você no estúdio. Obrigada, Adriana. Obrigada, Faldir Adriana, pelas suas informações. Você vai ver a seguir, dupla é presa, suspeita de praticar roubos a vários veículos e residências aqui na capital. Agora são 18 horas e 26 minutos. Não sai daí, que a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto